Olá, se você esteve ligado nas notícias nos últimos meses, certamente se deparou com essa. Uma pesquisa inédita detectou a presença de cocaína em tubarões. Como que isso aconteceu é o que a gente vai descobrir no Ciência Existência de hoje. A droga foi coletada em 13 animais aqui no Rio de Janeiro, no bairro do Recreio, Zona Oeste, entre setembro de 2021 e agosto de 2023. E a pesquisa foi conduzida pelo Laboratório de Avaliação e Promoção da Saúde Ambiental do Instituto Oswaldo Cruz, da Fiocruz. No programa de hoje, eu converso com os pesquisadores envolvidos nessa descoberta. Henrico Mendes Sadioro, farmacêutico pesquisador do Instituto Oswaldo Cruz, e Gabriel de Farias Araújo, cientista ambiental. Sejam muito bem-vindos ao Ciência Existência, obrigada pela presença aqui. Eu queria começar. Henrico, essa substância cocaína, ela já foi descoberta outras vezes em seres aquáticos, mas em tubarões foi a primeira vez? Isso, isso. Foi a primeira vez que foi descoberta em tubarões. A gente fez uma pesquisa e verificou que tinha alguns mexilhões e alguns peixes menores. Mas em tubarão foi inédito isso pra gente. Foi a primeira vez no mundo que foi detectado cocaína e também um metabólito, que o nome dele é benzoíloquigonina. Foi também encontrado no músculo e no fígado desses animais. Isso são pesquisas mais antigas, não foram feitas pelo laboratório de vocês? Não, não. A pesquisa é de 2023, 2022, nos mexilhões. Foi um laboratório de São Paulo que fez essa pesquisa, um pesquisador brasileiro também. E a parte dos tubarões foi feita por nós, da Fiocruz. E você acredita que a maior probabilidade é mesmo que essa substância, que essa droga tenha vindo do esgoto? É assim, o nosso grupo postula a principal rota é o esgoto. E o esgoto de duas vias. Uma, o usuário, quando utiliza, ele está eliminando o metabólito e a própria cocaína na urina e fezes, que vai para o esgoto, tratado ou não. Porque no Rio de Janeiro o índice de coleta e tratamento não são satisfatórios. E também a manipulação, os laboratórios que recebem a droga que vão manipular para a venda. Então isso pode escoar e ir para os corpos hídricos via esgoto. É a nossa principal hipótese. Existe uma outra que sempre foi perguntada para a gente, né? Será que não é do tráfego marítimo internacional também? Que despeja. Que despeja, porque eles colocam embaixo dos navios para sair do Brasil, que é o maior, o segundo maior mercado do mundo, para a Europa e a África. Só que a gente não... é difícil você afirmar isso. Até porque esses animais são costeiros, esses tubarões. Ou são costeiros, quer dizer que eles estão mais perto da costa, eles não estão no meio do oceano. Não estão no meio do oceano, eles vivem na costa. E a gente sabe que na parte, nas praias do Rio de Janeiro, a gente tem os emissários submarinos, que lançam o esgoto à profundidade e distância da costa, mas chega o esgoto no oceano. E vocês encontraram uma quantidade bastante significativa. É, quando a gente compara com esses outros organismos, que foram os mexilhões e os peixes, foi uma concentração bem maior. E isso foi ter uma surpresa para a gente encontrar esses níveis maiores. Até mais cocaína a gente encontrou do que a benzoiculamina. Vai ter uma surpresa, porque é um animal também topo de cadeia, é meso, né? Ele alimenta de outros animais. Ele é um tubarão não tão grande, né? Não tão grande. Um tubarão médio, qual é mais ou menos o tamanho dele? Pode ser desse tamanho, depende, né? Um juvenil, ele não é tão... Nesses tubarões que aparecem em filmes, né? Tubarão branco, né? É um tubarão menor, que é conhecido como cação também, e as pessoas também se alimentam dele. Se alimentam. O nome de cação, né? E tem muito desse animal aqui na nossa costa? Bem comum. Bem comum. É muito comum esse tipo de animal. Não só na costa brasileira, Panamá, Caribe, mas eles são animais não migratórios. Eles vivem nessa região. Eles vivem afastados. Os banhistas podem ficar sossegados. Ah, eles não chegam tão perto da praia. Não, é. Ah, entendi. E esses 13 que foram analisados, eles foram coletados aleatoriamente? Como é que foi a escolha deles? Foram 10 fêmeas e 3 machos, né? Isso, exatamente. Então, esses animais, eles já estavam no laboratório de um outro projeto, que é um projeto que faz parte de uma outra pesquisadora, a doutora Rachel, que ela trabalha muito com a conservação desses animais e também a contaminação por outros elementos, como metais, por exemplo, pesticidas, hidrocarbonetos. E o projeto dele era isso. Já tinha finalizado o projeto e surgiu a ideia da cocaína. E aí ela tem outros animais. A gente falou assim, qual será? Vamos no tubarão, porque a chance vai ser maior de encontrar. Por quê? Porque ele tem que ser não migratório, viver na costa. Então, ele está recebendo, em teoria, vivendo nesse ambiente impactado e também de ser predador de outros animais. Então, ele pode estar se alimentando de outros animais que podem estar contaminados também. Entendi. Então, a probabilidade foi essa e aconteceu. E se confirmou, né? E se confirmou. Então, vamos ouvir um pouquinho, Gabriel. Gabriel, a zona oeste do Rio é a região que mais cresce no Rio de Janeiro e também que ainda tem muitas deficiências no que se refere ao saneamento básico. A probabilidade que esses animais tenham se contaminado aqui mesmo no Rio, como o Henrico já falou, é maior, porque eles não saem muito daqui. É possível, o que o Henrico já citou um pouco, que eles também estejam contaminados com outras substâncias, além da cocaína? Sim, sim. Uma vez que tudo acaba indo para o esgoto. No caso da cocaína, ela chega no esgoto a partir do usuário, conforme a excreção pela urina. Tanto a cocaína em si, inalterada, como os seus diferentes metabólicos, que é a maior parte da excreção, todos eles saem pela urina. Se saem na urina, vai para o esgoto. Se você encontra cocaína em um rio, aquela cocaína muito possivelmente é proveniente de esgoto. A não ser, é claro, na situação que o Henrico comentou, de a existência de um laboratório clandestino de refino, ali na região, ali na sub-bacia hidrográfica, onde, por exemplo, há uma batida policial, e eles pegam o que eles estão manipulando e jogam no esgoto. Então, essa é uma possibilidade também. Então, considerando todas essas possibilidades, a gente realizou a pesquisa. E é claro que, como você perguntou, no esgoto não só a gente vai encontrar cocaína, mas a gente vai encontrar N outros contaminantes, N outros contaminantes, inclusive emergentes, que são contaminantes que a legislação ainda não abarca. Então, uma das preocupações é que os organismos, eles estão a vida toda expostos. Então, o que acontece realmente com esses organismos? O que acontece com a saúde desses organismos? O que acontece com o ecossistema a partir de toda essa exposição? Porque a cocaína em si, ela, segundo a literatura, é capaz de causar efeitos, principalmente aos organismos em início de vida. No entanto, o que será que acontece quando ela está em mistura com outras substâncias? Isso é um assunto que ainda não foi estudado. Dá um exemplo de outras substâncias, são metais, pesados, o que pode estar contaminando esses seres aquáticos, como a gente está chamando aqui? Microplásticos, por exemplo, ou mesmo medicamentos, hormônios. Hormônios, por exemplo, que se ingerem via medicação, eles saem na urina e acabam chegando aos esgotos. Então, esse tipo de estudo, esse tipo de monitoramento é importante, não só para a gente determinar as drogas de abuso, mas para a gente saber o que está acontecendo com os nossos esgotos. No fim das contas, eles acabam falando sobre um sinal de alerta sobre questões de saúde pública. Porque se a gente tem questões relacionadas à coleta de esgoto aqui na nossa cidade, significa que se está nos rios, chega nos mares. E se chega na nossa costa, a gente tem contato com isso, porque a gente frequenta as praias. Então, é uma questão de alerta importante para a gente. Acho que a cocaína em si e seus metabólicos, eles têm esse impacto, mas talvez seja um alerta inicial para todas as outras coisas que também estão presentes nesses rios. Inclusive, Fernanda, a literatura internacional aponta que as estações de tratamento de esgoto, elas são consideradas a principal fonte de aporte de cocaína e seus metabólicos no ambiente. Porque a estação, ela não consegue remover completamente. É claro que na nossa realidade aqui, a gente tem muita entrada nos rios de esgoto in natura. Então, isso acaba sendo latente para a gente. Mas, ao redor do mundo, de países desenvolvidos, enfim, eles consideram geralmente que a principal fonte de entrada de cocaína são as estações, uma vez que elas não conseguem fazer a remoção completa. Esse laboratório, então, ele analisou as amostras? Como é que foi essa análise? Então, a análise foi feita no laboratório, no mapa de Florianópolis, na grande capital, pelo Rodrigo Hoppe, que é um dos autores. A gente se conheceu em um congresso no Uruguai, um congresso de química ambiental e toxicologia ambiental, e a gente começou a conversar sobre essa possibilidade. E aí ele falou que já analisava a cocaína nos sedimentos de algumas amostras da região e alguns alimentos também de lá. E ele falou assim, ó, a gente pode colaborar com isso. E ele tinha a metodologia. Porque, assim, é muito importante, como a repercussão que deu, você ter certeza que aquela molécula é aquela molécula. Você dizer, é cocaína. Vai que você comete um erro e não é. Então, assim, o laboratório é um laboratório credenciado, que tem toda a qualidade para analisar esse tipo de amostra. Então, foi feito por ele e que tem colaborado com a gente nesse sentido. E aí as 13 amostras deram positivo, vocês ficaram surpresos com isso? É, então, aí eu fui, falei com ele, vou enviar para você. Nós enviamos as amostras do ano passado, em novembro. Em janeiro, eu estava de férias, ele mandou. Aí eu não consegui resistir, olhei. Aí, quando eu vi, estava positivo para todos. Aí eu já falei com a doutora Rachel, falei com o Gabriel. Está tudo contaminado, foi uma surpresa. Pode ser que tenha algumas, não tenha na outra, mas foi 100%. Foi 100%. Pode ser que você pegue mais, tenha mais? É uma outra pergunta, né? Será que a gente pegar 100 animais, contar os 100? É uma outra coisa a se seguir, né? Porque é só o ponto do iceberg isso. É verdade. Vocês acham que 13 foi uma boa amostra? Sim. As datas de obtenção desses animais, eles foram obtidos a partir de pesca acidental. Então, são animais que a gente tem em laboratório, armazenados já com diferentes datas, desde 2011 até 2023. Eles estão vivos? Não. Não, eles estavam congelados. Ah, eles estavam congelados. É, eles já, ou a pessoa que peça, já dá para o animal já morto para a gente. Ah, entendi. Isso. Então, a partir da pesca acidental, eles chegam no nosso laboratório e eles ficam armazenados congelados. Então, houve esse processo de dissecção, separação do músculo e fígado, enfim. Mas o que eu gostaria de dizer sobre isso, o que é importante sobre isso? Que desde 2011 até 2023, fala sobre uma janela temporal que não é pequena. Então, é um problema que não é recente. É um problema já de um tempo. A gente consegue pegar cocaína em tubarão de 2011, significa que é um problema que já está acontecendo há muito tempo. E, possivelmente, não gostaria que sim, mas, possivelmente, continuará conosco. Entendi. Gente, eu vou fazer um intervalo rapidinho. A gente vai voltar a conversar sobre esse assunto que está super interessante. Ciência e Existência volta já, já. Não sai daí. Olá, nós estamos de volta com Ciência e Existência e no programa de hoje conversamos sobre a pesquisa inédita da Fiocruz, que detectou a presença de cocaína em tubarões aqui no Rio de Janeiro. Henrico, essa substância, ela foi detectada no fígado e nos músculos dos animais, né? Isso, de alguma forma, pode ter comprometido a saúde deles? Provavelmente. Ao ponto de você encontrar essa molécula que não é esperada, ninguém espera encontrar cocaína no seu músculo ou no fígado, a não ser que o usuário, mas quem não usa. Provavelmente, pode estar impactando, sim, até porque a cocaína age no sistema nervoso central do cérebro desses animais e pode estar modulando alguns sistemas de dopamina que alteram o comportamento desses animais. Mas o nosso estudo, propriamente dito, a gente não avaliou o comportamento do animal. A gente só disse... E nem como ele morreu. Nem como ele morreu. Provavelmente não foi por conta disso, foi por causa da pesca. Mas a gente não sabe dizer se a cocaína está afetando. Mas o que acontece? Quando você vai para a literatura, tem estudos que pegam animais, peixes, por exemplo. A gente fez até uma revisão, um estudo de revisão, de Daniel Heri, Paulo Stinha, ou peixe ornamental, eles usam como modelo. E exporam cocaína nesse animal, no laboratório. E viram muitos efeitos. Desde alteração de enzimas, comportamento, visão. Então, em laboratório, já tem demonstrando que a cocaína, como contaminante ambiental, afeta. Agora, o próximo passo da pesquisa é pegar esses animais e ver se tem alguma alteração mesmo. É o próximo passo, né? Sim. De alguma forma, isso pode estar afetando os seres humanos que estão aí consumindo esses peixes. Não necessariamente o tubarão, mas talvez um peixe que também esteja contaminado e que o tubarão se alimentou dele. É, são duas perguntas interessantes. Uma, será que outros animais estão contaminados também? Uma raia? Todo mundo come raia viola. Uma raia? Será que está contaminado? Um mexilhão? Um peixe menor forte? É uma pergunta que a gente não sabe. Provavelmente. Se o tubarão está, pode ser que o nível seja um pouco mais baixo. O tubarão, ele está no topo dessa cadeia, no meio da cadeia alimentar ali dos seres aquáticos. Exatamente. Então, pode ser que outros animais. É uma coisa que nosso grupo vai buscar agora também. Outros animais marinhos. Aí a questão dos seres humanos. É uma outra pergunta importante. O estudo também não disse. Porque ele viu um tubarão, mas como ele é fonte de alimento, será que isso pode afetar a saúde humana? A pergunta é, esse animal, ele já é pescado, predado há muito tempo. E já foi demonstrado outros contaminantes também. Metais, pesticidas, como eu disse no início. Então, assim, a cocaína é mais um. Então, é interessante, a partir de agora, avaliar de fato uma população que se alimenta desse animal, especificamente, e avaliar se a gente encontra a cocaína no corpo dessas pessoas. Pode ser no cabelo, que é um marcador importante. Aí você consegue já aproximar, dizer que quem se alimenta está sendo exposto. Mas esse a gente não sabe dizer. Porque a principal via de exposição da cocaína é a via nasal. Nariz, na lação ou fumo, pelo crack, que também é cocaína. Então, pelo via oral, porque tem que absorver, suco gástrico, às vezes tem um cozimento, a gente não sabe dizer se isso chega na circulação das pessoas. É possível que a gente esteja ingerindo a partir desses... A partir da injeção de pescado? De pescado. Sim, é possível. Por exemplo, esses tubarões, eles estavam na rede de pescadores que vendem o seu pescado para a população. Então, se nós não tivéssemos adquirido esses tubarões cação-frango deles, eles possivelmente teriam sido vendidos como pescado. E todos estavam contaminados. Então, é possível sim. É claro que como ele é um tubarão de metade de cadeia trófica, ele é um tubarão meso, possivelmente, uma das hipóteses dessa cocaína ter chegado nesses tubarões é pelo acúmulo, a partir da cadeia trófica. Então, sim, peixes menores podem também estar contaminados e também nós podemos estar ingerindo esses contaminantes ambientais a partir da injeção desses peixes. E eles são pescados a que distância da costa, assim? Há alguns quilômetros. Alguns quilômetros. É a associação do recreio que cedeu para a gente, mas não quer dizer que foram pescados no recreio, porque quando chega, concentra nessa parte. Mas eles vão a alguns quilômetros da costa pescar, não exatamente é ali, daquela região. É da região do Rio de Janeiro, da Zona Oeste, provavelmente. Mas, precisamente, o ponto dele de captura a gente não sabe dizer. Então, na verdade, além do inusitado de a gente estar vendo essa substância, uma droga, nos peixes, o que a pesquisa de vocês está mostrando é que a contaminação está indo bastante longe e ela não é tão simples de ser resolvida, porque a gente precisa de um tratamento do esgoto mais efetivo. Na verdade, deveria ser um nível terciário, algo que realmente pudesse destruir essas moléculas, remover. Esse trabalho, eu enxergo que ele atuou em vários campos públicos. Um é a falta de saneamento, porque se está chegando cocaína, é porque ou é o esgoto in natura, que não estão coletando esgoto, ou o tratamento também não é o desejado. Então, temos um problema de saneamento a resolver, que isso já é crônico. O outro problema é um problema social também. Sim, o fato de estar cocaína em um tubarão quer dizer o quê? Estão usando demais, estão comprando demais, estão vendendo demais, estão circulando demais. Então, o aporte por via urinária, esgoto, manipulação, venda, está demais. Então, é um problema social. O problema de segurança pública é as fronteiras de onde está vindo, porque a cocaína vem do Peru, da Bolívia e da Colômbia. Então, assim, está chegando, está vindo. O Brasil é o segundo maior mercado do mundo. Então, assim, para estar no tubarão é porque está circulando muito. E, provavelmente, um problema de saúde pública. As pessoas estão se alimentando desse animal, que, assim, a cocaína é o que chamou a atenção, mas tem outros. Então, assim, e um problema também de biodiversidade, o impacto na biodiversidade marinha. Então, só o fato de achar cocaína no animal, você está só dizendo, tem ou não tem? Enquanto, trouxe um olhar holístico para todo o leque de problemas. Possibilidades de problemas, mas também de pesquisas, né? De assuntos a serem pesquisados. E essa região da Zona Oeste, ela é mais delicada em relação a essa questão do saneamento básico? É, nós temos questões ali bastante delicadas com relação à coleta de esgotos. Por exemplo, a gente tem ali a área das Lagoas da Tijuca, circundando a Barra, enfim. Nós temos ali, ao lado do Itaiangá, nós temos a comunidade do Rio das Pedras, que tem ali diferentes canais de esgoto, que são praticamente esgoto em natura. Aportando ali diretamente nas Lagoas, e as Lagoas têm a conexão com o mar. E aquela conexão, naturalmente, traz toda a contaminação, contaminantes essencialmente relacionados à presença de esgotos. Além disso, se há peixes que adentram pelas Lagoas para se alimentar, eles vão se alimentar de peixes menores que estão ali sofrendo essa exposição a esses contaminantes. E se os tubarões vão se alimentar desses peixes que comem os peixes menores, então é possível que possa estar acontecendo uma contaminação ao longo da cadeia alimentar. Então, sim, a Zona Oeste tem essa questão importante para ser resolvida, relacionada à coleta adequada de esgotos. E isso pode estar, sim, impactando potencialmente com todo um ecossistema, e não só, mas oferecendo risco para a população que se alimenta de pescado da região. Foi por esse motivo que vocês procuraram esse lugar para pesquisar ou não necessariamente? O lugar dos tubarões é porque já haviam coletado os tubarões, já era dessa colônia de pescadores. Mas o motivo de pesquisar cocaína foi porque, como eu falei, essa coisa social, muita cocaína circulante. E também a gente verificando nos estudos a presença da cocaína em matrizes aquáticas. Isso tem bastante no mundo. Mostrando cocaína no esgoto, cocaína em ambiente marinho, em água, em rios. Então, a gente está assim, gente, será que no Rio de Janeiro ainda nunca foi feita essa pesquisa em rios? Então, isso que eu queria perguntar para vocês, até para a gente encerrar a nossa conversa. Vai ser um próximo passo da pesquisa, ou uma nova pesquisa, tentar encontrar a droga nos rios aqui da cidade do Rio de Janeiro. O Gabriel pode falar que ele já está fazendo. Ah, você já está fazendo, Gabriel. Então, fala para a gente. Sim, está em andamento um trabalho nosso, está no forno, um trabalho sobre monitoramento dessas drogas de abuso, enfim, cocaína e seus metabólitos em rios aqui na cidade. Quero dizer, se a gente encontrou nos tubarões, precisamos saber mesmo se a fonte está sendo o esgoto de rio. Então, nós estamos investigando os rios, procurando saber se eles têm mesmo cocaína ou não. Em breve, próximos episódios, nós vamos publicar o trabalho. Caso haja oportunidade, a gente traz aqui para você também. Quais são os principais rios aí que estão envolvidos nessa pesquisa? São 11 rios, né, Gabriel? Pode falar. Fala dos 11. São 13 rios. 13, desculpa. Da capital, é cidade, né? Isso. Inicialmente, a gente começou pesquisando rios que deságuam na Baía de Guanabara, ok? Mas, na sequência, a gente expandiu para os principais rios de escoamento de água pluvial aqui na cidade do Rio de Janeiro. Então, a gente cobre ali a região de drenagem da Baía de Guanabara, a Oceânica e também a da Baía de Sepitiba. Então, nesse sentido, a gente consegue pegar ali, a gente está fazendo um monitoramento do Rio Meriti. Esse é um dos mais importantes, no nosso ponto de vista, porque ele faz divisa entre Rio de Janeiro e São João de Meriti, ok? E Caxias também. Então, é um rio bem extenso e ele traz consigo uma carga de esgoto bastante elevada. Fora isso, para nós é muito interessante investigar o canal de São Conrado, que ele traz toda a porte de esgoto de toda aquela comunidade da Rocinha, ok? Então, a gente está fazendo esse monitoramento e, na Zona Oeste, um rio importante que a gente está investigando é o Rio Piraquê, ali na região de Sepitiba. É um rio que tem bastante biota envolvida, tem tartaruga aquática. No entanto, às vezes, ele está completamente cinza, dada a quantidade de esgoto nele. E, por fim, é claro, além dos demais, o importante de ser citado é o próprio Rio Guandu. Sabemos que ele é um rio importante para abastecimento, não só da nossa cidade, mas da cidade de satélite. A gente também está investindo na investigação de níveis de cocaína para ver se existem ou não no Rio Guandu e nos demais rios principais da nossa cidade. Isso também é uma pesquisa da Fiocruz, do laboratório da Fiocruz. E a gente está nesses rios, a gente vai uma vez por mês em cada área durante um ano. Então, a gente vai estar na... a gente teve coleta agora em agosto, em setembro, a gente vai até dezembro. A gente vai ter um retrato de um ano, uma vez por mês, coleta de amostras. A gente está analisando cocaína e benzoíl e guanina, os mesmos que foram encontrados nos tubarões. Um trabalho acaba gerando mais perguntas, né, Fernanda? Então, essas perguntas acabam se tornando latentes, precisam ser respondidas. E, nesse sentido, vale investir para a gente buscar mostrar para a sociedade, olha só, existe um problema. É um problema que não é pequeno. E esse problema precisa ser demonstrado para que, enfim, inspire tomadores de decisão, para que medidas sejam tomadas. Até mesmo de monitoramento regular futuramente desses contaminantes, investimento em saneamento básico adequado, coleta de esgotos. Tudo isso influencia, amarra toda essa questão ecológica, sabendo que o meio ambiente engloba não só a parte animal, biota, plantas, mas também os seres humanos. Então, nesse sentido, acho que o nosso trabalho procura se desmembrar para tentar compreender o que está realmente acontecendo aqui na nossa cidade e, enfim, futuramente no nosso estado. Obrigada, gente. Obrigada, Gabriel. Obrigada, Henrico. Parabéns pelo trabalho de vocês. E sorte aí para vocês continuarem. Assim que tiver mais novidades, a gente faz um novo programa. Eu vou ter um prazer enorme de receber vocês aqui de novo para a gente continuar conversando. Muito obrigada mesmo, de coração. Obrigada também a você que nos acompanhou até aqui. Se gostou do programa, quiser rever, você pode acessar o nosso canal do YouTube. E acompanhe também a nossa programação pelas redes sociais. TV Alerj, o canal do povo. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho